Estamos de volta com o programa da Comunidade, vocês de casa são 11 horas e 36 minutinhos, pode ligar e participar conosco do programa, que o programa é feito junto com você aí, o papo é reto, hein? 3307-3951 e 3307-3952. Ricardo, sabe aquela trilha sonora de parabéns? Solta aí, por favor, que eu quero mandar um beijo especial, um beijo coração, sem o peixinho só. Coração explode para o seu Surrele Neves, que está fazendo aniversário hoje. Já fui lá, dá parabéns, já dei um abraço, espero que o senhor tenha muitos anos de vida aí, muita alegria e ganhe mais presentes. Você que já começou amanhã ganhando presentes, viu? Por que não tem o peixe no meio? Por que não tem o peixe? A Lili pediu para eu não mandar beijo peixinho coração. Ah, mas tem que mandar peixinho, Marcinha. Mande peixinho. Vou mandar, Lili, vou mandar, hein? Seu Surrele, beijo peixinho coração explode para toda a equipe do programa da Comunidade, de todos nós que estamos aqui na redação, levando o programa todos os dias aí para quem está em casa, para o senhor também que fica assistindo aí na recepção do programa da Comunidade, viu? Um grande beijo e felicidades. Agora vamos lá que eu tenho uma dica para você aí de casa, uma notícia para você aí de casa. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nessa quarta-feira aumento médio de 18,62% na conta de luz dos consumidores atendidos pela Amazonas Distribuidora de Energia. Então, a partir deste sábado, já dia 1º de novembro, os consumidores residenciais vão ter reajustes de 15,57%. Já os consumidores de baixa tensão, será de 15,83%. E para os de alta tensão, em sua maioria indústrias, será de 22,63%. Uma notícia aí, para o mês aí já vai começar com aquele aperto, colhe daqui, puxa dali para poder pagar a conta de luz no final do mês de novembro, porque já vai vir com reajuste. Amaral Augusto. Mas, Elasmar, você realmente podia dar a dica nesse caso. Comecei dando dica, né, Elasmar? Não, podia dar a dica. A dica é economizar energia elétrica ainda mais. É só o que a gente faz, né? É só o que o brasileiro faz. E o problema é que o brasileiro não faz isso estimulado pelo sentimento de economia. A gente faz isso pressionado pelos constantes reajustes. Ou seja, a gente tem que economizar energia elétrica porque a tarifa está subindo 15%. Meu amigo, 15% representa um quarto do valor que você paga. Pelo menos isso. É quase um quarto do valor que você paga mensal. É muito dinheiro. Se você for colocar isso na ponta do lápis durante um ano, se prepare. A gente é pressionado a economizar. A dica seria essa, viu, Marcelo Asmar? Economize você lá na sua casa, fale logo com a diarista que passa a roupa. É tudo uma vez. Amaral, a Maral, ela só vai no dia, no sábado, passa a roupa toda de uma vez. Mas o que está mais me preocupando é que eu já não usava secador. Já deixava o cabelo secado natural porque o seu Robson Teixeira fica no pé. Olha a luz! Olha a luz! Agora que ninguém vai mais usar secador em casa mesmo. Porque secador e ferro de passar roupa são os dois produtos elétricos que mais aumentam a conta de energia no final do mês. Então quem gosta de fazer escova o tempo todo, deixa o cabelo secar ao natural. Vai ficar com aquele ar de praia, de sol e praia. E fica muito mais econômico no fim do mês, Amaral. 11,39. O problema é que tem gente que não consegue nem economizar. A tarifa vem aí com um aumento de quase 16% para os consumidores de baixa tensão. São os consumidores residenciais. E o que isso significa? Significa que você vai pagar mais e receber menos. Porque aqui em Manaus o problema são as constantes falhas no fornecimento de energia elétrica. Se traduz em prejuízo. Prejuízo acumulado pelo consumidor que agora vai ter que desembolsar mais. Vamos acompanhar a reportagem na tela. Já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Imagens feitas por moradores mostram o momento do curto-circuito. Cabos de energia pegam fogo. E esta foi a quarta vez que o problema se repetiu na rua Imbiri, no Jorge Teixeira, Zona Leste. O perigo é muito grande. Essa foi a última vez, mas uma outra vez também, essa perna que quebrou, esse fio aqui, caiu aqui só uma brasa. Foi aquele desespero doido das pessoas correndo aqui com medo aqui, o fogo lá nessa rua todinha aqui, porque aconteceu na rua todinha aqui o fogo. Correndo aqui, as faíscas. Faz oito anos que os moradores convivem com a situação. Os cabos estão velhos e se rompem com frequência. Boa parte das ligações é clandestina. Vocês viram o vídeo, não viram? Daquele jeito. Pior, menina, a gente se abaixa dentro de casa, a gente fecha as portas, aí faz medo pipocar tudo dentro de casa. Eu sei que é um terror aqui. Segundo a Amazonas Energia, é feito o mapeamento de todas as áreas que sofrem algum tipo de apagão. De imediato, mobilizamos a equipe para que o problema seja resolvido. Muitas vezes, os problemas são diversos. Podem ser por vegetação na rede, ou por um curto-circuito causado por alguém, papagaio de papel, ou até mesmo ligação clandestina. Então, de imediato, a equipe se desloca, identifica o problema, e resolve para que não tenha mais, inclusive, uma reincidência daquele problema. Apenas mapear não resolve. As constantes falhas geram protestos. Moradores nas ruas ateando fogo em colchões e pedaços de pau. Isso é uma cena comum, toda vez que falta luz. Na Zona Norte, o problema se repete. A falta de manutenção nas redes elétricas, o aumento das ligações clandestinas e a sobrecarga se traduzem simplesmente em prejuízos para o consumidor. É o que conta a Lucy Leide. A cabeleireira teve que trocar quase todos os eletrodomésticos por causa das quedas de energia. Falta energia duas, três vezes por semana. A maioria das noites, sempre à noite, entendeu? A gente sempre fica a noite todinha sem energia. Quando é para a gente trabalhar no outro dia, a gente quase não consegue. O rato com três aparelhos lá em casa queimados, televisão, aparelho de som, geladeira, queima tudo. Não é só eu, é o pessoal aqui tudinho, entendeu? O comércio também sofre. Quando falta energia elétrica, nem vale a pena abrir a mercearia. Às vezes eu fico o meio-dia, um dia, fechado, porque não tem como funcionar. Isso afeta a renda da família? Afeta sim, afeta e muito. Na padaria é a mesma coisa. Sem energia também não tem pão e é prejuízo certo. Porque passar a noite toda sem energia, aí a gente não consegue assar os pães e isso prejudica, né? A gente, como empresa, prejudica também os clientes, porque a gente perde os clientes, né? Amanhã toda sem funcionar. A gente só abre pela parte da tarde. Então é meio difícil, né? É complicado, é horrível, né? A situação aqui no bairro. Usar as palavras da última personagem, difícil, complicado, horrível, que são as palavras que ela utiliza para definir a situação compartilhada por ela e outros pequenos comerciantes de toda a capital que veem um espetáculo pirotécnico no céu que, na verdade, traz o relato duro e cruel de uma rede ultrapassada que causa prejuízo para todo mundo e só traz lucro. Aliás, só leva lucro para a Amazonas Energia. E aí a justificativa, Marcelo Asmar, puxa essa mesinha para cá, rapidamente. Puxa aí a mesinha. Vamos puxar com tudo, com um copo, com tudo. A justificativa é o tal do mapeamento. Todo mundo faz mapeamento. Se o assunto é área de risco, Marcelo Asmar, mapeamento. Se o assunto é energia elétrica, mapeamento. Se o assunto é falta d'água, mapeamento. Pois, fecha aqui, fecha aqui, Belki, ó. Vamos fazer um mapa aqui da cidade de Manaus, Marcelo Asmar. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Tô indo, tô indo. Vamos dividir aqui a cidade. Certo? Vamos dividir aqui a cidade nas porções que a gente tem aqui. Centro-Oeste, Oeste, Norte, Centro-Sul e Leste. Vamos colocar aqui Sul, Centro-Sul e Leste. Sul e Leste. Ficou pequeno aqui a Leste, depois a gente aumenta. Isso aqui é o mapa da cidade de Manaus. É só pra ter uma ideia, só pra ter uma ideia. Cara, o telespectador, vamos mapear. Mostra aqui, Belki, ó. Vamos mapear aqui o negócio. Vamos mapear. Já que eles fazem o mapa, a gente vai mapear. Zona Norte, vamos colocar aqui. Vou desenhar aqui uma lâmpada, Marcelo Asmar. A Zona Norte. A Zona Norte. Que na prática, representa pra quem... Vamos lá, vamos rabiscar aqui, olha. Pra quem paga R$100,00 de conta de energia, vai passar a pagar R$115,00. R$115,00. Vai passar a pagar R$115,00. Pra ter apagão. Coloca a imagem aqui na tela, por favor. Pra ter apagão. Coloca aqui a imagem na tela do ano novo lá na Zona Leste da capital. Do ano novo na Zona Leste. Não é ano novo, meu amigo. É rede ultrapassada, é curto-circuito. Quem paga R$100,00 vai pagar R$115,00. R$115,00. Acumule isso ao longo de 12 meses. 12 meses, R$180,00. E é proporcional à conta. Conforme vai aumentando a conta, vai aumentando o dinheiro pra lá, pro outro lado. Esse é o aumento. Sabe o que eu não entendo, Marcelo Asmar? É que vem... Não, vamos dar um desconto. Vamos retroagir na situação. A tarifa de energia elétrica... Nós pagamos aqui em Manaus uma das tarifas mais caras do país. Nós praticamente pagamos aqui o dobro. O dobro do que pagam estados das regiões centro-oeste do país e sul do país. Olha, a gente fala de um investimento muito bom que é o linhão de Tucuruí. O linhão já chegou aqui, mas só é teste em cima de teste. Melhoria em cima de melhoria. E dia após dia, a população amarga prejuízo. E agora a gente tem uma tarifa que vai reajustar em 15,8% as contas de energia elétrica da população de Manaus pra que a dona Maria, lá da venda, da padaria, para que o seu João da Mercearia não tenham condições de ganhar dinheiro. Pra que a pobre da cabeleireira lá que queimou a geladeira, queimou o som, queimou a televisão, tem que gastar mais ainda pra comprar e adquirir todos os bens de volta. Como que adquire tudo de volta se vai ter que tirar dinheiro de um lugar pra colocar no outro, pra queimar de novo a moral? Sabe o que me deixa triste, Marcelo Asmar, em tudo isso? É que a matriz energética brasileira, basicamente formada por hidrelétricos, a água é um bem público, é um bem de todos. É um bem de todos e está sendo mal administrada. O que que tá acontecendo? Hoje a energia elétrica só dá lucro, só dá lucro para os empresários que administram o sistema. E esses embolsam. Não é 115 reais não, Marcelo Asmar, são... Bilhões. 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 Bilhões de reais. Está feito o meu comentário. Obrigado pela sua audiência. 11 horas e 48 minutos em Manaus. Você que tá ligado com a gente vai acompanhar agora uma reportagem que traça um panorama do número de acidentes de trânsito com vítimas lesionadas. Esse número tem aumentado na capital. Por mês, são registrados mais de 600. E isso é apenas uma média. Reportagem na tela do agora. Na camisa de seu Raimundo está estampada a saudade. O filho dele, Robert, de 26 anos, era o motorista do micro-ônibus que colidiu com uma caçamba no dia 28 de março na Djalma Batista. E vitimou 16 pessoas. E mesmo após sete meses, a saudade ainda machuca. Dói muito a gente perder um ente querido, principalmente um filho, o Robert, que era uma pessoa maravilhosa, conhecida no bairro. Um ente querido de todos, todos que andavam no transporte, que ele trabalhava, todos gostavam dele. Robert foi apenas uma das centenas de vítimas de acidentes de trânsito em Manaus neste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2013, 196 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na capital. Este ano, até agora, mais de 200 pessoas morreram. Um aumento de 8% se comparado com o mesmo período no ano passado. Ainda de acordo com a SSP, em 2013, o número de acidentes com vítimas lesionadas foi de 6.988, uma média de 582 por mês. Já este ano, até agora, o número chega a 6.140, uma média de 682 por mês, um aumento de aproximadamente 14%. A imprudência, o excesso de velocidade e o uso de álcool são os principais fatores para esse acréscimo. E o que nós constatamos aí, na maioria dos acidentes, existe sempre a imprudência. Como, infelizmente, acontece com os motociclistas, a imprudência está aí no nosso dia a dia. E com isso, aumenta muito o número de acidentes, aumenta muito o número de pessoas que se acidentam no trânsito. Porque falta ainda a consciência do motorista de obedecer as leis de trânsito. Ainda de acordo com o órgão, as avenidas Torquato Tapajós e Altais Mirim são as mais perigosas e que registram o maior número de acidentes de trânsito. Este ano, além do grave acidente do dia 28 de março, outros também ganharam destaque, como o de setembro, em que uma carreta perdeu a direção e esmagou um carro, vitimando duas pessoas. E o de maio, em que um motorista alcoolizado matou duas pessoas e deixou outras três feridas na estrada da Ponta Negra. Quem mata alguém no trânsito por efeito de álcool pode até responder ao crime em liberdade. Mas a partir de 1º de novembro, essa lei vai mudar. A pena vai ser não só a detenção, ou seja, responder em liberdade, e sim reclusão, a pena de reclusão. Então tem a pena. Reclusão de dois a quatro anos. Além da lei, é preciso que os motoristas se conscientizem para que mais histórias, como a de seu Raimundo, não se repitam. Olha, o acidente de trânsito no Brasil mata, mata mais do que muitas guerras, meu amigo. É uma questão séria demais e que passa pelas mãos de homens e mulheres que insistem em fazer do trânsito e do carro uma máquina de matar, de tirar vida, de lesionar, de sobrecarregar o sistema público de saúde, de traumatizar famílias. É tudo isso que eu estou falando. A gente já não enxerga mais o carro e a moto como um veículo que pode ajudar a levar as pessoas para os seus trabalhos, a locomover as pessoas. Não se enxerga mais esses veículos como um meio de transporte, como uma alternativa de comodidade, mas como algo perigoso que mata todos os dias. Só ontem, vamos trazer para o nosso ambiente aqui, para a nossa vida, quando eu estava indo para casa, acidente de trânsito no caminho. Hoje, pela manhã, estava vindo para o trabalho, acidente de trânsito no caminho. Existe um problema muito sério. Parece que quando o motorista entra no carro, ele se transforma no senhor Walker. Aquele do desenho animado que parece que se transforma num monstro e que dirige desesperadamente. É o que a gente vê no trânsito. Uma luta, uma batalha, uma guerra de pessoas querendo estar na frente, de chegar mais rápido, de evitar o congestionamento. Se todos se ajudassem, o trânsito seria melhor. Se cada um entendesse o seu papel, o trânsito seria menos violento. É o que eu espero realmente, sabe? É o que a gente espera realmente por participar desse trânsito. Tomando atitudes práticas, tomando medidas práticas, dizendo, olha, eu não vou trafegar além dos 60 km por hora. Eu vou fazer a minha parte, vou respeitar o limite de velocidade. Eu vou dar a vez, eu vou ser cortês no trânsito e não mal educado. Eu não vou furar o sinal vermelho. Eu vou respeitar a faixa de pedestre. Quando cada um fizer isso, ali na sua unidade, a gente vai ter um trânsito melhor, Márcia. Amaral, uma das outras coisas que eu trago aqui para adicionar tudo isso que você já disse, é deixar de ser um pouco autossuficiente, deixar de achar que tem condições sem ter condições, deixar de achar que um copo de cerveja ou um gole naquela bebida não vai alterar o seu estado de espírito e o seu estado de consciência. Deixar de se achar o maior alto. Essa é uma das condutas que todos nós, todos nós precisamos ter quando entramos no nosso veículo e vamos conduzir até a nossa casa, até o nosso trabalho, até a nossa escola ou faculdade. Deixar de pensar que podemos tudo. É isso que nós devemos pensar. Porque a partir do momento que a gente para de achar que pode tudo, que sabe tudo, que sabe mais do que, que sabe mais de lei de trânsito do que o que está do outro lado, a gente dá uma reduzida, se veste aí de humildade e deixa o outro ir na frente, vai um pouquinho mais devagar porque sabe que pode acontecer um acidente. A gente traz aí o caso da senhora de ontem, de 45 anos, que acabou morrendo no 28 de agosto, que foi atropelada lá em Flores por um idoso de 84 anos e que acabou batendo e correu. Fugiu com o veículo porque ficou com medo na hora. A gente traz essa informação para você aí de casa, são 11 horas e 54 minutos, para dizer principalmente que a gente tenha consciência, tenha calma ao dirigir. Direção, o nosso trânsito não é uma competição não. É só o meio da gente chegar até o nosso destino. Amaral. 11 horas e 54 minutos, daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz a situação de disco compartilhada por famílias da zona centro-oeste da capital. As imagens são do Lire e do Vale e mostram a ameaça de desabamento enfrentada por moradores desta área que estão prestes a perder suas casas. O Agora Volta em Instantes com essa e outras informações. 11h55. Até já!